Tem lugar para passar as férias com a família, para ter grandes oportunidades e realizar ótimos negócios, para curtir belezas e aventuras. A gente começa a descobrir tudo isso por Cuiabá, em Mato Grosso. Feira Internacional do Fismo, de 20 a 23 de abril, no Centro de Eventos do Pantanal. Belezas e oportunidades por todo lugar. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece. Olá, você tem ou conhece alguém que tenha problemas recorrentes intestinais, como constipação, a chamada prisão de ventre, ou diarreia, ou muitos gases? Bom, esses problemas são frequentes e a gente não sabe, às vezes, como lidar. Esse tema, desbiose intestinal, a importância das fibras na alimentação, é que vai ser hoje o tema da nossa entrevista com a nutricionista Stephanie Loren. Muito obrigada pela sua presença na RDTV, Stephanie. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Bom, vamos já explicar aí o que é esse termo, desbiose intestinal. Bom, a desbiose intestinal, ela é o desequilíbrio das nossas bactérias intestinais. Então, no nosso intestino, a gente tem a nossa chamada flora intestinal ou microbiota intestinal. Então, no nosso intestino tem bactérias boas e bactérias ruins. Quando a gente tem mais bactérias ruins do que bactérias boas, acontece esse desequilíbrio, que também é chamado de desbiose intestinal. Então, é aquela balancinha, assim, que quando a balança está desequilibrada, ocorre essa desbiose intestinal, que leva à constipação, à diarreia, muitos gases, o abdômen, a barriga fica inchada, esse inchaço abdominal também é fruto dessa desbiose intestinal. O que pode provocar esse desequilíbrio no intestino, essa desbiose? Bom, o estilo de vida, ele está muito associado à desbiose intestinal e a esses problemas intestinais. Então, falta de atividade física, bebidas alcoólicas, uso de cigarro, má alimentação, uma alimentação desequilibrada com muitos produtos industrializados, produtos ricos em gorduras, alimentação rica em açúcares de diversos tipos. Então, o uso excessivo de antibióticos, anti-inflamatórios, remédios em geral, mas principalmente antibióticos, também está aí associado a essa desbiose intestinal. Você falou em açúcares e em gorduras, né? Que alimentos seriam os maiores vilões que podem provocar esse sintoma? Bom, alimentos industrializados, em geral, são vilões. Hoje em dia, a gente sabe que são ricos em açúcares. Às vezes, não está escrito ali açúcar, mas tem um outro tipo de açúcar escondido. Então, alimentos salgadinhos industrializados, salgados mesmo, esses salgados de rua que a gente encontra. Então, doces em geral, infelizmente até os doces caseiros, eles têm uma quantidade muito grande de açúcar, né? Bom, às vezes, as pessoas, elas se acomodam, né? Com uma alimentação mais desregulada, né? Você falou em salgados. Tem gente que já sai de casa para ir para o trabalho, no caminho, toma um café da manhã, uma Coca-Cola e um salgadinho. Né? Esse tipo de problema causado por isso, ele pode gerar doenças? Sim, com certeza. Então, a gente sabe que o intestino, ele está associado a diversas doenças no nosso corpo, inclusive o câncer de intestino. Então, não é normal você ter diarreia recorrente, não é normal você conviver com o intestino que não funciona. Isso não é normal. É bom deixar claro, porque muitas pessoas têm uma constipação, um intestino preso, a vida toda, e acham que isso é normal, porque já acostumou a vida toda, sempre foi assim. Mas não é normal. É normal você ter um intestino funcionante, equilibrado, com uma consistência de fezes equilibradas, porque isso pode gerar síndrome do intestino irritável, síndrome do intestino curto, do retrocolite ulcerativa e, principalmente, o câncer de intestino. O que seria o intestino normal? Como é que a pessoa pode identificar se o intestino dela funciona regularmente, normalmente? Bom, o intestino normal, ele tem que funcionar todos os dias, diariamente, uma, duas, até três vezes ao dia. A consistência das suas fezes, a consistência do cocô, você precisa olhar a sua consistência do cocô, é aquele cocô em forma de banana, é aquele cocô que desce tranquilamente, é um cocô uniforme, é um cocô que não tem rachaduras, é um cocô molinho, de uma aparência lisa, então é a forma de banana que a gente chama. Às vezes as pessoas têm vergonha, né? De falar, até de olhar, né? Vai no banheiro, depois não quer nem ver, e é importante, então, essa observação. Isso a gente faz muito com criança, né? Quem é mãe, quem é pai aí, sabe, né? Qualquer alteração, já corre no pediatra, né? Mas, como adulto, às vezes, a gente não olha, né? É importante essa observação? É importantíssimo, é fundamental você anotar, muitas vezes é necessário você anotar. Quando, às vezes, ao dia você vai ao banheiro? Você tem muitos gases? Qual é o tipo do seu cocô? Nossa, eu fico uma semana sem ir ao banheiro. Quando eu como algum determinado tipo de alimento, eu me sinto mal, às vezes eu tenho uma diarreia. Então, é sempre importante você anotar, você prestar atenção, observar em todos esses sinais e sintomas que a gente chama, né? Bom, a gente sabe, a gente tem visto aí em notícias que é cada vez mais comum, né? Algumas disfunções ou doenças, como você citou aí, algumas relacionadas ao intestino. Como, então, lidar com a parte nutricional, a alimentação disso daí? Por exemplo, a gente ouve muito falar, é importante a fibra alimentar. Mas, que tipo de fibra? Como fazer isso na alimentação? Bom, é de fundamental importância o uso de fibras diariamente. Então, a gente tem uma recomendação de 25 a 30 gramas de fibras por dia, né? Isso, às vezes, é difícil a gente quantificar, mas imagina que você vai comer de 3 a 4 frutas ao dia, você vai comer em torno de 4 a 8 colheres de sopa de verduras cozidas, você vai comer salada verde, crua, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, as fibras, elas têm esse papel de melhorar o trânsito intestinal, de facilitar a saída do bolo fecal, do cocô, exatamente, né? Então, as fibras que estão nas frutas, verduras, leguminosas, então, no feijão, na soja, na lentilha, no grão de bico, em todas as frutas e verduras, nos caules dos alimentos. Então, muitas vezes, você come a rúcula e deixa o caule fora. Infelizmente, isso é muito errado, tem muita fibra ali nos caules dos alimentos, nas cascas dos alimentos, né? Então, essa alimentação rica em fibras, ela faz toda a diferença no tratamento dessas doenças intestinais, da desbiose intestinal, nesses sintomas intestinais. Vamos passar, assim, dicas práticas, digamos. A pessoa, às vezes, ela não tem noção, não tem o hábito de comer fibras, vive na correria, né? Já levanta, já tem que, às vezes, nem toma café da manhã. Então, vamos a cada refeição. Que dicas você daria, por exemplo, pra um café da manhã saudável, pra quem tem problema intestinal? Bom, o café da manhã, a gente sempre coloca uma porção de fruta, ou a gente pode utilizar um suco, desde que esse suco não seja coado. Tá aí uma dificuldade, muitas vezes, nas pessoas, de tomar o suco sem ser coado, né? Então, ali, quando você coa o suco da fruta, você tá perdendo todas as fibras. Por isso que, às vezes, a gente recomenda, quase sempre a gente recomenda, comer a fruta, ao invés de tomar o suco. Mas, se você consegue tomar um suco verde sem coar, ou um suco de uma fruta sem coar, excelente. O que você pode também adicionar no seu dia a dia? Semente de linhaça, semente de chia. Aveia é riquíssimo em fibras. É um alimento barato, de fácil acesso, e é riquíssimo em fibras. Então, no café da manhã, você pode fazer um mingau de aveia, que é uma coisa extremamente simples. Rápido. Rápido, barato, acessível, quase todo mundo tem acesso aí aos ingredientes, e é rico em fibras. Então, frutas, adicionar um tipo de fibra, linhaça, chia, aveia, farelo de aveia, pode aí ser uma opção bacana para o café da manhã. E almoço? Por exemplo, tem pessoas que levam marmita para o trabalho, e às vezes não leva legume, não leva folha, porque vai murchar. O que seria, que dicas você daria para um almoço saudável, especialmente para quem precisa almoçar fora de casa? Bom, se você leva marmita ou almoça em restaurante, procurar levar ou consumir o arroz integral ou o macarrão integral. O feijão é rico em fibra. Ervilha, lentilha, grão de bico são ricos em fibras. Então, comece aí com esse casadinho arroz e feijão. Se for arroz integral, melhor ainda. Se possível, vegetais cozidos, né? Uma grande quantidade. Então, o seu prato tem que ter 30%, 40% do prato de vegetais cozidos. E em alguns restaurantes aqui em Cuiabá, a gente já encontra a adição das sementes, de linhaça ou chia, gergelim também é uma opção. Aí, nesses intervalos, entre café da manhã e almoço, e entre almoço e janta, tem que se fazer um lanchinho, né? O que você orienta para esses lanchinhos? É, bom, nos lanchinhos a gente tem que ter sempre uma porção de fruta, né? Para conseguir aí consumir essas 3 a 4 frutas por dia. Então, tem que ter uma porção de fruta nesses lanchinhos. Então, se você fizer uma salada de fruta para você levar para o trabalho. Faz a salada com algumas frutas diferentes, 3 a 4 tipos de frutas. Pode adicionar a semente de linhaça, a chia, a aveia, o farelo de aveia, né? Ou você pode levar castanhas também, que tem fibras. Você pode levar frutas secas também, consumir frutas secas que também são ricas em fibras. Então, tem várias opções aí ricas em fibras para a gente consumir ao longo do dia. E aí, para encerrar, jantar e ceia. Qual a sua dica? Bom, o jantar, tentar fazer um jantar mais leve, baseados em verduras, saladas, se possível, né? Um jantar rico em fibras. E na ceia, que é aquela refeição que você está se preparando para dormir. Então, é uma refeição mais tranquila. Você pode utilizar as frutas, uma porção de fruta para dormir. Você pode utilizar o mingau de aveia, se você não utilizou no café da manhã, para dormir. Ou uma vitamina, que daí você acrescenta uma aveia, ou uma chia, ou uma linhaça. Então, a gente precisa utilizar a criatividade para conseguir chegar nessa recomendação. De 25 a 30 gramas por dia. Mas é fácil, não é difícil. Tem que simplesmente se conscientizar da importância disso, né? Exatamente. Agora, para a gente encerrar, a gente sabe, aí você falou de doenças, né? De situações em que, às vezes, as pessoas acham que é normal e não é. Qual é o médico, qual é a especialidade médica que as pessoas podem procurar, às vezes, para investigar melhor? Porque, num caso, por exemplo, de câncer de intestino, a gente sabe que ele é um câncer silencioso, né? E aí, quando aparece sintoma, já está bastante avançado, né? Que dicas você dá para a pessoa? Que tipo de médico? Como que ela pode fazer para ela se cuidar aí nessa questão intestinal? Bom, na própria consulta nutricional, a gente faz uma investigação bastante extensa sobre o intestino. Então, fazemos bastante perguntas para descobrir como é esse intestino. A partir do momento que a gente observa que tem algum sinal ou sintoma relacionado a essas doenças intestinais, então, a gente começa um tratamento no consultório. Mas, observando que esse sinal ou sintoma é muito... É um sinal ou sintoma já há muito tempo recorrente, a gente pode passar ou para um gastro, né? Ou um clínico geral da sua confiança já é cabível, a gente já consegue identificar, né? E em casos mais específicos, a gente pode mandar para um proctologista, alguma coisa assim. Está ótimo. Stephanie, muito obrigada pela sua presença, pelas suas dicas aqui no RIDTV. Muito obrigada e que agradeço a participação. Bom, nós conversamos hoje com Stephanie Loren, nutricionista, falando um pouco sobre desbiose intestinal. Aquela situação em que as pessoas, às vezes, acham que é normal estar o tempo todo ou com diarreia, ou com constipação ou com excesso de gases e pode estar aí no início de problemas de saúde grave. Então, você que nos acompanha, se você conhece alguém, ajude, passe essa entrevista para a pessoa assistir. Tem umas dicas, tem dicas importantes e tudo passa pela alimentação, né? É muito importante a gente ter essa consciência de uma alimentação correta, com muita fibra, para que a gente tenha saúde. Quem sabe faça essa experiência aí na sua casa e aí depois você conta aí para a gente. Acesse o RD News na RDTV ou o canal no RD News do YouTube. Até a próxima! Só em 2017 já foram inauguradas sete novas escolas no Estado e até 2018 serão entregues 28, além de 15 centros integrados escola-comunidade. Após 10 anos, o Distrito da Guia recebeu uma nova escola, com capacidade para 800 alunos, atendendo a 14 comunidades da zona rural na região. Aqui em Varzagrande foi entregue a escola Dante Matins de Oliveira para atender mais de mil alunos. Todo aluno merece ter uma escola boa, né, para estudar. Os alunos das escolas Presidente Médici, Pascoal Ramos e Paciana Torres receberam 1.200 tablets pelo Projeto Conectar. Todas essas ações fazem parte do ProEscolas, o maior programa de investimentos da história da educação em Mato Grosso. Porque quando a transformação acontece, o resultado aparece. Mato Grosso em Ação! Governo de Mato Grosso Governo de Mato Grosso